E vamos lá né, faz tempo que eu não jogo essa campanha aqui, que estou ocupado com outras coisinhas Deixa eu lembrar o que a gente estava fazendo, porque sinceramente não faço ideia Ah, a gente estava aqui no Worts ainda né, com uns problemas, porque pilharam o Lothurn E eu tenho que reparar tudo aqui agora Mas o Bjorg está... Está livre aqui agora, por isso que a gente pegou o Santuário de Azúria A gente conseguiu expulsar os caras aqui do Santuário de... Eu estou lembrando de Roef, que foi muito bom, que tirou um full stack deles E agora eu vou vir aqui avançando para o exército da Tileia, que vem mexer o saco né Porque senão eu estou ferrado Vamos reparar isso daqui... Estamos com pouco dinheiro aí, considerando a saída de menos 6 mil Mas a gente vai dar um jeito Vem para cá Ok, eu poderia ficar em marcha Ah, não vai dar para executar nada diferente de salteador, então... Vem e marcha para cá Armadura do destino Armadura do destino é usada por um grande herói a cada geração Que tem seu destino atrelado ao dela Armadura mais 5 Existência global 10% Existência física 5% Ahn... Dos que não tem equipamento ainda, eu acho que o cara que está aqui em cima é o Krakadrag Quer dizer... De armadura ele não tem, vamos colocar para ele Arma anotenima livre O resto já está com a gente que eu estou usando Tá... Eu estou usando o Bárbara solteador aqui, não estou? Então põe esse daqui Aumentar a pilhagem Põe alcance de movimento Baixas capturadas E... Que mais? Hum... Põe esse... Da... Aqui de aumentar a pilhagem de novo E vamos aqui pegar esse cara que está em marcha dos anões aqui E depois vamos tentar vir com esse exército para a gente atacar alguns dos campeões do Khaos lá Principalmente dos exércitos do Khaos que fica mais longe Então você pode colocar em alguns heróis para tirar a armadura deles E vamos lá, só tem barba longa de forte E o resto está de boa Só guerreiro normal Tem mestre cervejeiro que é preocupante Tá... River... Vocês conseguem ficar de boa escondidos dos anões, né? Se bem que eles tem arqueira, né? Se eles tivessem aqui embaixo seria bom Porque eu pegaria a floresta como cover Mas pode esperar aqui por enquanto Vocês estão escondidos mesmo? Carruagens... Vocês poderiam ficar aqui para a esquerda também? Embora estamos bem próximos de emitir no mapa É melhor porque quer... Colina abaixo, quando vocês der a investida Eل o resto fica assim mesmo... Só美國 Ea Unir! E iria, Urim! Boa noite, tudo bem? Os Jebros de escravos que mandem? which Cuidado? Que eles vão ficar tentando esconder no shelter o reavers pode escolher um alvo aqui, principalmente os arqueiros deles e nicholos boa noite beleza os heróis, pode pegar os heróis dele né eu não acabei ainda não, mas depois eu termino na madrugada o cara correu, vem para cá, 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 vem para cá Chaos Marauders! Agora é a hora da hora! Chaos Marauders! Deixe-nos, Glotar! Cervante! Morto! Deixe-nos, Glotar! Shaman, Sorcerer! Chaos Marauders! Investida, investida, investida... Reserva os deuses! Flávia! Deixe-nos, Glotar! Chaos Marauders! Vem! Vem! Buffar os Conan da vida aqui... 1...3...2...1... Vai! Lantação final em todos os anóisinhos... Volta a Prota Investida... Rápido! Sim, Glotar! O cara com a bandeira empurrando está vindo voltar... Chaos Marauders! Isso é o que o Master fez! Você vai ganhar! Mas se esse exército aqui for bater o campeão do Chaos lá pra mim... Eu vou ter que trocar esses Conan aqui pra uma coisa mais tanque... Porque é muito papel essa vida ali... Chaos Marauders! O cara dá um dano, mas é muito papel... Vem! 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 Esquece o Carnail! Vem! 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 Lá! Vem! Acerta o comédia que tá no trono aqui, ó. Poxa, vocês tão vivos ainda, meu querido? Tá de sacanagem aí, sacanagem. A gente vai morrer! Tô em marcha, tô nem pra ser perseguido. Mas é legal. Escolhendo lá abaixo, o cara vai cair. Ah, não sei. Se não quiser voar, tem que ter sete quilômetros, ouvir. Tá, vamos sacrificar aqui. Adorno de obsidiana. A média essência de um gene confinado é obsidiana negra suficiente para enfraquecer ou fingir seus inimigos. Nice. Aqui eu não vou conseguir recrutar o campeão de salteadores porque eu não tenho ferraria. A menos que eu tire alguma coisa para colocar a ferraria. Hummm... Difícil. É, porque eu acho melhorar os campeelovos nem tô usando os campeelovos, tô usando carruagem. Mas como aqui não dá para recrutar trolls, melhor eu realmente ir para cá. Sei lá. Ei, ei. Sabia que tinha percebido alguma coisa estranha na batalha. Porque eu tinha recrutado esse cara agora, velho. Como é que ele tem acesso a transmutação final, velho? Ele tá level 3. Nem coloquei aqui. What? Sei lá. Dando perfurante, vai ser útil. Tá, eu espero que o Torgard não consiga recrutar um exército nas minhas costas aqui. Vou mandar meu vassal atacar ele de novo. Talvez ele acorde. Ei, Tanatos, boa noite. E vou mandar meus exércitos lá, velho. Vamos ver o que eu consigo fazer. Atacar ele a campanha do Tvarg. A gente que tiver ali, a gente vai, velho. Porque eu preciso chegar no outro cara lá. Do campeão. Ahn... Vou ser o... Ah, pode botar aqui. Aqui pra defender ele tá de boa. Peorg. Já te mexi. Até Wolf. A gente tinha pegado aqui os homensferas de vassalo, né? Então, vim aqui limpar os elfos. Então, sobe aqui. Inclusive a Moraf, que dá pra limpar ela aqui. Isso aqui ela tem porto salteador. Se eu tirar esse porto salteador dela... Ela vai ficar com duas cidades. Três cidades. Qualquer a terceira. Pegou a cidade aqui. Fico branco. Usou o fácil. Fico branco. Agora ela tem duas. Me alonguei, pô. Me alonguei quando acordei. Porto salteador tá level quatro. Ela vai colocar uma nota aqui hoje. Quatorze mil. Vambora. Na cidade antiga eu vou pegar pro nosso... Queridíssimo vassalo novo aí. Já que a Moraf é teimosa. Imediatamente. Daqui. Um estranho equipamento foi encontrado. Pupulado de status. Um fogo queima e um... Um pó de cozimento. Borbulha. Mas não há nenhum ser vivo por perto. Apenas status. Aí sinal de uma escapada que falhou. Então debaixo da terra alguma coisa atiça. Precisa ser um saque rápido. Vou pegar a coisa de batalha. Maldição do caribalismo. Se eu encontro que não é um que suas tropas irão conversar muito. Mas eles ganharam poderes regenerativos desde então. Todo mundo tem regeneração agora. Plundered é mil também. Boa. E aqui... Só pra cá pra ver o que eles estão fazendo de exército aqui. Toda infelizadora eu iria pegar, mas... Não tem como eu ir pra lá agora. Bjorne. Bjorne. Bjorne, eu tô no dilema se eu consigo atacar... Esse portão... Com você. Não. Futile. Que eu mataria uma galera deles com eles. Falca! Eu vou fazer outra emboscada. Vê se eu arrasto aqui o exército do Tyrion. Tá, pera aí. Bjorg já foi. Beolf já foi. Beolf já foi. Aqui já foi. Aqui não é pra se mexer mesmo. Ahn... Você... Pode vir aqui pra Altar Iverese. Pra ver se tá vindo algum exército daqui. A Moraph tá aqui. Espero que ela não consiga pegar o altar. Porque eu pra tentar transformar... Pegar a última cidade dela, né? Deve ter que transformar ele vassal também. Que não seria ruim. A gente tem tratado a Moraph? Não, né? Nenhum. Beleza. Só pra saber. E... É isso aí. Vamo ver se o tiro cai na minha emboscada. E abraço. É, pode colocar esse alongamento, tá? Dá pra colocar texto aí. De boa. O... Tem! Ah, não acredito. Caraca, só pra atacar a Moraph ainda. O cara é muito bom, né velho. Lá vem a Deloria. Tá recrutando um gagão pelo global. Caraca, vocês são incríveis. Pera, o Scott se aposentou qual de cancelamento? Por que que o criador de um jogo de animatronics assassinos foi cancelado? Estou curioso. Tem uma esfera pegando cidades, foda-se. Tem uma esfera pegando cidades, foda-se. Nossa, ainda é bagulho de política Ai, velho Não é nem que o próprio cara é um lixo, tá ligado? É bagulho de política que as pessoas não aceitam que Não pensem igual elas É uma coisa incrível A Dalhart está em laionese fazendo... Quer dizer, a Dalhart está em laionese não Porque o cara é de laionese O que ele está fazendo mortos? Só chegando se o cara está parado aqui ainda Não desafiantes Esquece que tem que esperar um ataque mesmo Tem que segurar essa cidade aqui Até eu chegar aqui e destruí-las para mim Não alcance ainda Tem que chegar perto aqui Tem que chegar perto aqui Ok, Borg Vamos aqui para a torre de Lysia Tirar essa satisfação aqui da Tleia que veio mexer o saco, né? Olá Tleia Tchau Tleia Tchau Tleia Você alcança aqui, Bjorn? O deserto está bem tenso Mas a gente consegue bater Porque ele não está full Então está de boa Ah, dá até para fazer o automático se pá Vamos ver Vamos ver que a batalha dura um pouco Tem mesmo Nossa Compreensível Compreensível tem um bom dia Hummm Posso pegar Bramutes E... Barbasaltador demora 3 turnos para pegar para o global Não... Então esse daqui Vai para o level 2 aqui Vou colocar a muralha Você da morte pode colocar só a púrpura de novo Lobos polares Lobos polares São bons para perseguição Pega um solteador normal aqui e faz Tá, vou mexer você, mexer o Beowulf Mexer o Bjorn Você agora Não vê se dá para chegar no acampamento de Varga ali Estão montando o exército Ok Ok Meus heróis Continua subindo para cá Apareceu rebelião na torre Breddorf Tá, por enquanto tem sinal de exército aqui Machucar um herói meu Hummm Só preciso tirar esse Borse Será que o Borse está em paz? Talvez Beleza Me livra já Me livra já de full stacks vindo da Chile Enquanto eu resolvo a treta Com Tyrion Passemos Passemos A situação é tão dramática meus amigos Ué Tem o Tarion O meu exército Tem montaria voador que é um problema Mas vamos lá tentar se defender de novo Hummm Tá Bastante torre O que está vindo aqui? Guarda fênis, um monte de voador Nossa Vamos colocar 4 gigantes grandes aqui Vamos esperar uma boa oportunidade para levar o solteador lá para fora Para ficar atacando eles A Ariad tem um nesse portão aqui Então fiquemos aqui por enquanto Pronto Ok Dois antigrandes aqui Vou proteger os nossos carinhas Se o Eutália vai encher o saco Aqui eu vou colocar Hummm Essas vão querer ter mais sucesso batendo na Guarda Fênix Então Põe um de você aqui Na Guarda Fênix Dois Perfurantes Campeão dos Solteadores Campeão dos Solteadores Vamos ficar Aqui Não sei em qual torre eles vão querer descer Coloca um Kona aqui Um Kona aqui O meu herói que não dá para subir na muralha fica aqui Pelo lado é até bom que eu não consigo subir na muralha com o O meu general Senão o Eutália vai me caçar lá Se ele descer aqui eu vou jogar todos os mamuts em cima dele Bárbaros Solteadores Sim 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 Vamos colocar vocês mais para cá Porque eu não sei onde eles vão colocar as outras torres ali E meus últimos dois Kona que eu de apoio aqui Põe a gente apresar de vocês Basicamente é isso Vamos lá Boa tenemos Essa guarda fênix aqui Se der vai dar muito bom Preciso ir lá pegar esse lança-7 e desgarrar a águia Irmã de Avelorn bombardeando a gente ali Não consegue gritar pela global tão fácil É realmente impressionante Eu acho que Todo mundo nas irmã de Avelorn ali agora Quer lançar Machucamos a guarda fênix dele Uma das É, acho que eu estou vindo aqui no lugar que eu estou Ok, vem pra cá Lá vem 4 voadores agora pra encher o saco Vou precisar de vocês aqui com certeza Muita flecha caindo aqui Inclusive Sai aqui vocês Não Sai por aqui meu filho O primeiro sai por aqui Nossa Como briga desse jeito meu deus É só sai dai vei Vocês não conseguem bater esses voadores não Esperem que eu já vei Esperem que eu já vejo quem deu o follow Que o negócio está doido aqui Todos vão ser despoiled Nós queremos seus olhos Tainy ali salvar o nosso general Tainy ali salvar o nosso general Que é o inimigo Onde está o inimigo? Onde está o inimigo? Volto aqui vocês Aqui como estamos Já tá de boa aqui né Vem aqui fora dar uma força Já derrubamos o do gagão dele Desce aqui todo mundo O cara vai ter que descer aqui pra brigar com a gente Se ele pousar aqui a gente desce Se ele pousar aqui a gente desce Deixa eu ver o que eu pedi aqui do follow Matheus obrigado pelo follow, seja bem vindo Volto! Sim! Sim! Passa! O Fengs conseguiu se curar né Pra variar Montinho dos salteadores naqueles caras dele Eu faço muita live desse jogo aqui Matheus Tem um canal no youtube lotado de campanha pronta Aliás se quiser assistir Só dar exclamação do discord aí que você consegue pegar o link aí Não sei se estou com sério problema pra descer esse portão aqui O cara já correu ali, vamos pegar o outro Acerte essas carruagens aqui se conseguir Não vai dar não O meu otário está só fazendo pose aqui ainda né Doidão Vem pra cá vocês Vem pra cá vocês lá Tá bom Com nutricos Agora é a atualت ... A travada, hein? É uma boa batalha. Se não tem flecha, não tem elvo. Eu tenho uma batalha aqui. Traga-nos para o Connage! Os deuses demandam! Tome-li! O Carlinhos fugiu... Putara, você está inabalável? Não, você vai correr agora. Ataca os mortais! Mais uma batalha vencida contra o exército de recrutamento global mais roubado que eu já vi. Os mortais, os mortais, o Connage demanda! Para o Bloodguard! Será que dá para pegar esse set aqui? Não! Machado, machado, remessa! Quase! O que está fugindo aqui? Ah, você tem zero então... Pegar sacrifício de novo! Sai daqui, otário! Para de encher o saco! Já tenho quase um outro full stack pronto aqui! Mas o cara é muito bom a gente para a global, é impressionante! Cipar brumas, resistentes ataques da distância, né? Bom! Des Moçambres! E aí Tchau! Tchau! Tem que ir real! Tchau! 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 Espero que o Khazrah consiga fazer alguma coisa, tem bastante cidade com pouca guarnição, acho que ele consegue atacar A expedição não resolve nada não, e o filtro anti-cancelamento não funciona, porque todas as redes sociais abaixam a cabeça Então sim, tem que te desapontar e não dá certo Ok, Beowulf, é hora de pegar a Morath pra gente agora, não sei que você me entende Zang joga FNAF, um lute bem legal e um erro e pede efeito oficial de FNAF Não é FNAF, velho Vamos lá Morath, vamos conversar com a ideia Annihilation! Para suas graves Deixa eu ver o negócio, essa é a sua unicidade mesmo O que? Agora que eu comprei é? Hehehe Tão de pilhagem daqui, 34 mil Vamos lá bater na Khaleesi Ou é Khaleesi Vamos montar aquela descantinha aqui mesmo, vai vir bola de fogo caramba ai né Mas... Vambora Beowulf Beowulf Resolverá a treta Shaman Sorcerer Chaos Marauders Chaos Marauders Chaos Marauders Tenta ficar muito junto não, porque senão a bola de fogo vai comer todos nós Vamos lá Vem pra cá Vem pra cá Aí Beowulf vem pra cá Vem brigar que demonetes lá neste vai ser foda, velho Vamo lá Ai Vem Pá Pá Joga essa parada aqui Já que são demonetes lá neste, acho que elas vão se importar com um pouquinho de fogo né Calma ai, vai apagar o fogo com mais fogo Caraca Chega um tequinho ai Chega os maestros Chega os maestros Chega os maestros Liga eles as caixas Sim Caraca, liga eles Atesa Chega os maestros Se você tiver É isso Tome os maestros Chega os maestros Chega os maestros Chega os maestros Não sobrou unidade, velho. Ela chega mais aqui. Por que vocês estão... Ok, elas estão chegando. Só preciso tirar essa torre deles. Essas três. Parece que não sobra muita gente para lutar depois. Portanto, tirar a torre. Fala, bebê, fala. Fala, bebê, fala. Os soviets! O grande inimigo! Fala, move! Vamos lá! Vamos matar aquela galera ali. Vamos jogar a habilidade da Ilha, velho. Onde você vai? Feliz! Desce, 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 desce... Aí, boa! Agora vem para cá. Venham! Matam! Matem! É o Wolf, se puder! Vamos fazer isso! Agora toma ele! As guardadeiras na grande não se visca, nem se mexe. Atenção! Esses Garb! Atenção! Vamo! Vem o Tornic! Vem o Tornic! Tornic! Vem o Tornic! Vem o Tornic! Vem o Tornic! Agora é a hora de quebrar aqui agora a parada Onde está os inimigos? Pega aqui os corsários Carruagens ros mortos Para vencer Carruagens Pryo Mais uma panela Pres Swan Pô, calma ai velho Preparado para o Hex, como você disse 4, 3, 2, 1... Tei Onde está esse bairro que está morrendo tanto? Preparado para o ruínio Pô, tem que ser Remedimento Renomado Acabou Agora a Moraph é a nossa vassala também Vambora Estou criando aqui a nossa própria Chaos Tide Já que não tem mais do Caos Vamos lá, Moraph, agora você me serve Espero que você seja útil Armadura do Apostador Ranal de Deus dos Ladrões, Trapasseios dos Jogadores Abençoa essa armadura e aqueles dispostos a se arriscarem Armadura mais simples e global mais 8% Agora sim temos um Senhor lendário digno para ajudar a gente aqui Relação daqui a pouco melhora com ela Beowulf pode voltar para sua carruagem estilosa Aqui coloca a Relâmpago, tenho que dizer a mantenção desse exército Poxa, ele desapareceu Voltou Aqui vamos colocar a Esparar Corrupção Vocês, Liderança Defesa Defesa corpo a corpo E vamos subindo ali em direção a Cidade dos Elfos Nobres Com quem que a Leonese está em guerra que ela colou aqui? Só por curiosidade Cadê? Está em guerra com O Tyrion E o Tyrion E o Tyrion tem em guerra com Moussillon pelo menos Porque eles são vassalos Ah, interessante Pera, quem que é o vassalo de Moussillon? O Tyrion Três dos Duques Uh, tem um cenário bom aí para a gente agora Mas pô, vocês estão com quatro facções e não conseguimos pegar nenhuma cidade da costa ali Aí, pelo amor O Tyrion Tá, nessa cidade aqui de Torxamalva O Tyrion 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 Maior Três dos Duques Ep Baby Em graça Des caso Mano Essas unidades extremamente fortes aqui Ok, mexi o Bjorg, mexi o Belwolf Bjorg mexi Os irmãos Curvo ainda não A presença militar dos anões que já está sinistra Já Vou explorar um pouquinho o processo aqui Acampamento de Varga é uma cidade Grande de Norsk, é bom que dá para construir bastante coisa Rexwatch level 4, vamos embora Liberar o nosso carnassauro que a gente já caçou Aí vou mandar alguém recrutar e trazer aqui para mim No vórtice para passar para o Bjorg que ainda não tem monstro nenhum É, não tem ninguém recrutando aqui na região de Torre Viles Aqui é muito bom Tirão apareceu, é bom que eu já boto ele ferido também Vamos lá Vamos lá Vamos lá Confederação dos anões Também estamos em guerra com eles E com certeza não tem muita coisa para eles fazer lá agora no velho mundo Então provavelmente eles vêm em alguma hora Vamos lá 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 Try para levar mais umas unidades Falte com carga que também sua em rajorne Se eu estava com um salteador normal né e bárbara salteador Se eu seu exército eu bufei o que? Nada ainda Hummmm Comente brinquedo! Aqui não dá para pegar Huskers igual ali, mas tem carruagem. Mas ali já tem duas. Faltaria de dano eu tenho. Faltaria de tanque. Os Huskers são mais tanques né, eu posso colocar dois desses campeãs solteador. Depois mais dois Huskers. E depois troco esses dois por Barbados solteador talvez. Precisa de mais 3 bárbaras então, quer substituir o solteador que está aqui e 2 dos campeões solteadores, o resto está de boa Bjorg, vamos pegar uma cidinha de pilhagem, primeiro ataque esse cara aqui Que ele não atrapalhe meu saco aí por favor Beleza Vamos ter que lutar porque tem o tiro na batalha e só pesa muito a resolução automática Tem uma unidade especial, que é os Quill Ita, que eu não faço ideia da unidade é essa, mas é daquele mod lá dos mestres de feitiços Bjorg, vamos atacar daqui mesmo Todo mundo de vocês aqui, vocês aqui Aqui, canhãozinho aqui atrás Infantaria, vai o solteador na frente e vê suicida, normal Bjorg, os deuses escondem-me Bjorg, os deuses escondem-me Bjorg, os deuses escondem-me Ficou o mamute perdido aqui Bjorg, o Bjorg Deixa só o Bjorg e o herói lá brigarem no portão, quer dizer Você pode acertar aqui, qualquer um deles E vocês dois virem pra cá Bjorg, os deuses escondem-me Bjorg, guarde esse lugar É, foi só elogiar que ele errou tudo Espada de Kayne aqui E lá se vai a espada indo embora é pra variar Jato? Your will Fight! Eita, acho que esse jogou bem, hein? Esse também? Boa. Aí sim, velho. Voltou a funcionar. Olha lá, ruim, velho. Voltou. Como é o Ardai? Encontre-los! Destrução espera! Pegue os inimigos! Sim! O que? Ah! Onde está o inimigo? Não. Atenção! 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 A mágica! Lata-lata! A mágica! Atenção! Pegue os picos! Atenção aí na terra! Onde está o Nostal? Atenção seu zoológico! Atenção seus avnicadores! O Caos Moronhas! 80% Tá preparado aí, tirão? Você, o defensor de Ultwans, tá preparado? Acho que tá vindo ali Acho que está, deve estar, né? Tem espada de fogo, acho que você vai sair bem Vamos ver Tem bastante gente ali, hein, tirão Eu correria Hidra, vem pra cá Vou botar uma espada cheia ali pra correr Acabou dele por agarval, vamos lá Mais um cachorrinho invocado Projéteis Sempre a cá Tão tanto dano em vocês aqui Desce um de vocês aqui Pra dar uma força ali, que tá vindo um monte de cavalo Ele recuperou a vida Com o item dele Destrói Chaos Marauders Muito bem Essa área é sagrada A gente morreu, beleza Eis um, boa noite, tudo bem A gente morreu A gente morreu Aqueles caras ali atrás Ah, essa aqui é a unidade de Marco Lá que eu falei Né? Não, não Vem se a gente tá lá então Nós estamos perdidos Minha espadachim Leão Braga da Crassia Não encontrei as unidades Do mod Sei lá onde ela tava Acho que morreram Uma das primeiras a morrer Ok, aqui eu vou Piliar Pra ganhar Essa grana maravilhosa Aí E agora a gente ocupa Com esse daqui Tem negócio pra dizer manutenção Que boa Vamo lá Despoil e ravage Despoil e ravage Deixa eu tirar esses dois aqui já também Que eu vou substituir depois Lothurn Ah, a gente não entendi Por que ele não tá deixando construir o porto Eu acho que ele quer que a cidade fique level 1 Já que level 2 dá pra construir, tá ligado Vou ficar sem porto, então paciência Que eu não vou demolir o nível de cidade Não dá pra conseguir isso aí não Uma das bruxas tá de boa, não dá pra melhorar nada Dá pra pegar esse aqui pra liberar a carruagem Que ajudaria bastante a bater nesses elfos que estão atacando E é que liberaria a campeã do solteador Vamo lá A morave tá recrutando guarda negra de Nagarond Só vamos Só vamo E aí Esqueci de mexer Você foi, Bel Wolfe Soba pra cá, Bel Wolfe E talvez nem precisa da ajuda da Amoraph aqui Mas vou mandar ela atacar lá Vai que ela chega... Você Vamo pra cá Encontre os Souternos! Para isso! Eu não tenho tempo para isso! A versão está pequena, mas... É bastante gente! Qualquer coisa eu recuo e ataco depois, porque eu não vou conseguir atacar agora! Atacar por porto é foda! Agora isso eu acho que chama de todo mundo! Alongando? Alongando o que? Alongar os dedos! Boscada de quem mesmo? Ah, a patrulha! Na verdade, acho que a patrulha está com a Amoraf Lá vem mais um Fuiste criado pelo Global, né? A parte esquerda do Vortex está começando a pegar a cor da facção! Está caminhando! Está difícil, mas está caminhando! Agora que a Tileia vai deixar a gente em paz com o tempo! Dá para ir mais agressivo! Que é foda! Tem que avançar para cima e a Tileia atacando por baixo! Acho que o Casuarco vai mandar uma play ali, hein? Achei que ele vai lá emboscar o Salão das Bruxas, mas não vai dar tempo! Ainda bem que esse anão aí não está acampando e recrutando pelo Global também! Se não eu já estava com full stack! Para me caçar! Rebelião! Acho que aqui está para resolver o automático, né? Pelo amor do jogo! Ok! Fica aqui em Thor e Viresse mesmo que eu quero ver se estão recrutando a coisa aqui! Essa província é bem problemática de ficar na mão da máquina! Dá para ir direto para Thor chamar ou pegar os portões deles! Não dá para eles recrutar se eles não tiveram a cidade! Não dá para eles recrutar se eles não tiveram a cidade! Não dá para eles recrutar se eles não tiveram a cidade! Perfeito! Ega Menon, boa noite! Tudo bem? Perfeito! 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 Que eu estou ouvindo! Perfeito! Perfeito! Vamos recrutar mais dois Huskers Quero ver essas belezinhas em combate Nosso dinossauro falta dois turnos Pra chegar aqui Aí eu substituo provavelmente um mamute Feroz aqui Ou Scalpeloba até A Lord of Warhammer Fantasy Já existia antes dos games de Total War? Sim Sim e não A Dixleve não era muito Não era muito expandida Pelo pouco que eu sei Mas Tem facção que já tinha o exército completo Coisa assim Por exemplo facções de Da Costa dos Vampiros Que saiu no jogo aqui Costa dos Vampiros não tem quase nada especificando E a empresa Foi livre E aí saiu essa beleza que saiu Realmente foi uma beleza Uma surpresa muito agradável Quais motes você está usando? Matheus estou usando só 190 motes Olha aí Dentre eles unidades novas Senhores novos Facções novas Mudança de mapa Mudança de cor Mudança de textura Coisas assim Tem muita coisa aí Acabou mais de Vargas Se não me engano é customizada Deixa eu ver Ah não Ah então beleza Melhor ainda porque eu tenho carruagem para usar Tem mods que é muito específico de É De você estar jogando solo É E também as vezes o script não funciona Porque tem dois jogadores no mapa E aí tem mods que não dá para fazer funcionar jeito nenhum E tem muitos autores também Fazem mods mas só para o single player né Porque é mais fácil E porque também muitos jogam só single player né Porque é difícil fazer co-op Então Eu tenho essa coletânea pequena aqui também na minha Steam Se quiser eu posso te mandar Que Que tem umas facções aí que eu tenho que tirar infelizmente Mas um mod muito legal que funciona no multiplayer é o Lost Factions Que adiciona muita facção nova, muita cultura nova E funciona no multiplayer de boa Mas o dos condes e eleitores do Império não funciona por exemplo Mas o dos condes e eleitores do Império não funciona por exemplo Ou seja assim Essa vez ele vai jogar Humankind Tô sabendo velho Isso Aaaaaaah 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 Aaaaaah Aaaaaah Sim Você Анд Aaaaaaah Onde Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaaah Para cá, só precisa de segurem ele para a gente atropelar com a escarruagem A gente atropelar com a escarruagem, está safe do safe e a gente faz o que a gente quiser depois Bota eles, bota eles todos Bota eles, bota eles todos Bota os cachorros na maria Bota eles, bota eles Bota eles, bota eles Bota eles, bota eles Conan, ative suas habilidades Joga machada aqui, machada aqui Danquei aqui, o senhor deles já foi de base, muito bom Muito bem as envolvidas Você joga magia aqui, consegue Cachorros aqui Cachorros aqui Cachorros, vem então Deixe-me dividir o caminho Cachorros! 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 Ataca o morto! Então seja Cachorros! 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 Onde está os inimigos? No turn de base Dei sujuimento da teta Todas as vias atuais Hum... Parece meu tipo de jogo Se for uma pegada meio Cachorros! Sai do que, na E3 Os caras que ferram Cachorros! 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 Eu vou sair daqui! O que você fez? O que você fez? O que você fez? Agora! O que você fez? O que você fez? Aqui e aqui de novo... É Lobinho! Muito Barbalonga, esse cara não vai correr nunca. Barbalonga é uma unidade de anão que já tem liderança alta por ser anão e eles ainda inspiram as unidades em volta delas. Por isso que é extremamente difícil de fazer esse cara correr. Como se fosse um general lutando do lado deles. Cadê esse cara aí que a gente pega ele? Voltando o pessoalzinho aqui ó, tem munição ainda... A gente vai chamar os caramuços e vai lá. Pegue eles! O que? Muita eles! Vem! 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 Vou atacar na guarnição aí pra gente ganhar XP. Aqui em Hex Swat, acho que dá pra melhorar alguma coisa, porque eu melhorar essa habilidade né? Não posso construir o War aqui, pra reduzir o custo de coisa, mas dá pra comprar isso daqui. Dá pra melhorar a guarnição também. E acho que é isso, Porto do Salteador da Familiar aqui também, Bregio Curgo Chieftain da tribe Chieftain da tribe Chieftain nova Chieftain da tecla Chieftain da tripe Chieftain da briga Chieftain da briga Chieftain da tua Eu vou derrubar o atoio deles de novo Mesmo esquema Eles tem um reforço ali Cavalarias tem algumas né Se eu matar essa cavalaria aqui eu consigo Sair com os nossos salteadores de boa lá fora Deixar todo mundo aqui em baixo Aí pra ajudar a matar essa galera Bárbaros salteadores Bem que são ovos fáceis de flecha né mas Põe em pequenos Vocês são muito ovos fáceis de flecha A gente tem um monte Aqui a gente coloca o caçador salteador Aqui É sempre o mesmo estratégico que eles estão mandando Então tá difícil As colonas ficam aqui por enquanto E isso ai Ah talvez alguém pode ativar essa torre aqui Porque Essa torre vai conseguir pegar o câncer Então agora as outras ali da direita não vai não Vamo lá Onde vocês estão indo bicho Vamo lançar esse lado aqui Só por garantia Vamo lançar esse lado aqui Só por garantia Vamo pegar aquela unidade isolada lá Por que não tem ninguém aqui Eu acho que não vai ter que me destruir porque eu me embalanei com as dois Tomara Tomara Vamo matar a cavalaria pra mim Pra poder ir lá fora Pra zoar eles Preciso de mais uma saravada de Chilza 85% Aqui detém por favor Aqui detém por favor Vai 85 Duas torres é muito difícil de defender Aeeeee Nice Na porta Trude Durada Morte 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 Tão gelado Lá atrás Vamo sair aqui Vamos sair Vou sair Morte Este Morte 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 Mas Acabar Morte Nome Enxerga Nome Tem que Jog! Viva o Sonic! A desce aqui todo mundo Vamos brigar onde a gente tem vantagem Viva o Sonic! Lula! Lula! Toma a distância ai que os arqueiros estão virando em vocês no momento Chaos, marauders! O que você pediu? O que você pensou no fogo? Viva o Sonic! 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 Chama na peça! Canta na peça! Viva o Sonic! Viva o Sonic! Faltem! 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 Pega a guarda-marinha que está aqui. Onde está o inimigo? Sim! Não! Faltem! 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 Eles vão fugir! Faltem! 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 É o que os mestres pedem! Faltem! 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 Chaos vem! Faltem! 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 Traga-nos para a cornage! Guarda-se esse lugar! Faltem! Atmeta aqui de novo... Faltem! 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 O Skycarer, vocês não me engano que tem balista na frente Acho que não Chegou, morreu Outra guarda-maria subindo aqui, vamos lá Vou trazer um Mammute e um Troll aqui, para dar uma força nesse portão Embora nem precise, só para acelerar o processo mesmo Cháos, moradores Muito bem Meu Deus, caia! Caia, caia! Vamos lá Olha o Comeno Só pequeno, não passa não Nós queremos seus olhos Os caos, moradores Guardem o espaço Dê-nos carnage Essa área é segreda Você vai Tem que ver os Trolls tirando o mesmo arqueiro ali Mammute Vai com tudo garoto Só vai, só pisar mano Literalmente Nossa Valeu, falou Elfos Como eu gosto de jogar de Norsk? Acho que Norsk é minha segunda facção preferida de jogar, velho, muito divertido Mesmo com a campanha sendo severa Difícil Mas tem Mammutes, né velho, então não tem como falar que ele não gosta de jogar por ela Os Trolls 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 me Olha que bonitinho Tudo bem que ele está todo sujo de sangue, tem que dar um banho nele depois Não tem de boa Nossa Lá Não tem de boa esperança Deixem um ordem A coragem nos errada E me interessa Nós somos abertos Nossa dor que saiu Isso que só tinha um tigre no portão Duvido se eles alcançam alguém, mas vamos ver Que coisa deixa a toa atirando E aí Só para evitar que os caras ficavam com full stack inteira Ainda só o Teodor morreu tudo Isso aqui tinha mais cavalaria para matar a palha E eu não podia ficar demorando muito As unidades para a gente perseguir para variar né Totalmente louco Parado pela segunda vez Isso me da raiva Perseguição dessa porra Olha lá Terceira vez para a gente perseguir Fiz que eu to olhando para ela É, já deu já E aí